Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ponto de inflexão do Flávio Augusto. Esse livro aqui, tá gente? Você já parou pra refletir sobre as decisões que podem mudar a sua vida? Será? Já? Tomar decisões faz parte de nossas vidas, desde o momento que acordamos até o momento que nos deitamos, é o tempo inteiro, é o dia inteiro, desde se eu vou pra essa rua de casa, se eu vou pra aquela ali, se eu como agora ou não, né? Essas decisões podem ser das mais simples, como eu disse, tomar água ou um suco, usar uma camisa vermelha ou preta, comer ovo ou pão com manteiga, né? Segundo o Flávio, tomamos milhares de decisões diariamente, porém, algumas delas não são decisões corriqueiras, são decisões especiais, decisões que têm o poder de mudar o rumo do roteiro da nossa vida. A elas, ele deu o nome de ponto de inflexão. O desafio é quando você está no meio de um ponto de inflexão e saber identificar. Olha só, estou em um ponto de inflexão? Como devo me comportar? Como identificar se uma decisão é um ponto de inflexão na minha vida? Então, é essa obra aqui, ó, vai responder essas perguntas, tanto pra mim, quanto pra você. Essa daí é contratada. Essa, essa aqui? Você prefere essa aqui? Por que que não está escrito nada, amor? Gente, esse livro aqui é novinho, 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 tá, gente? Ele foi lançado em 2019 pelo Flávio Augusto. É um livro em que o autor conta quais decisões foram capazes de mudar completamente o rumo da vida dele. Essas decisões, Flávio chama de ponto de inflexão. O livro possui 208 páginas, 10 capítulos, e esses capítulos representam 10 pontos de inflexão que Flávio passou. Ele vai contar isso pra gente, tá? O objetivo do autor com essa obra é fornecer ferramentas para tomarmos decisões em nossos pontos de inflexão. Estou curiosa pra saber, viu? Quer ter essa obra em casa? A gente tem um link no nosso blog e lá você clica e você já compra tranquilamente, viu? Quem é o autor? Vamos lá. O Flávio, brasileiro, nasceu em 72, no Rio de Janeiro, é empresário, escritor, fundador da WhatsApp e também é proprietário do Orlando City Soccer Club, é isso mesmo, e presidente da TBDH Capital. Flávio passou a maior parte da infância e adolescência estudando em uma escola pública do bairro onde morava no Rio de Janeiro. Quando completou 19 anos, começou a trabalhar no departamento comercial de uma escola de inglês. Aí passaram-se 4 anos e o Flávio fundou a WhatsApp. Em 2013, a empresa foi comprada pela Abril Educação por 877 milhões, isso mesmo. E aí foi no mesmo ano que o Flávio comprou o Orlando City Soccer Club, tá? E atualmente o time está entre os 10 mais valiosos da América. Bom, diante disso, pra que serve esse livro, meu Deus? Olha só, quem é que deve ler esse livro ou está comigo aqui? Vamos lá. O que fazer diante de um ponto de inflexão? Muitas pessoas não percebem quando estão diante de um momento que mudará a sua vida e acabam escolhendo por comodidade, não por consciência, ou seja, apenas seguem o fluxo. É importante destacar que não seguir o que a maioria faz não quer dizer que ficamos pra trás. Não pode significar isso, gente. Pode significar que o outro caminho nos levaria onde o caminho convencional não pode nos levar, que é o caminho do sucesso. Por isso, é fundamental entendermos que na vida não existe apenas um caminho para nos realizarmos. Existem inúmeras possibilidades que poderão nos levar muito além do que imaginamos. Esta obra é indicada para pessoas que não escolheram o caminho da maioria. Pra mim e pra você, né? Para aquelas que querem aprender a identificar um ponto de inflexão e saber qual decisão tomar diante dele. Ou ainda, para aquelas que estão na direção contrária daquela que irá trazer mais significado pra sua vida. Se este é o seu caso, vem comigo que a gente vai para as ideias principais do livro. Nossos resultados são frutos de nossas decisões. Ter conhecimento disso nos traz um sentimento de responsabilidade em nossas vidas. Nos traz a certeza de que virar o jogo está apenas nas nossas mãos. É isso mesmo. Não somos obrigados a seguir as decisões que a maioria escolhe. Não temos que tomar decisões baseadas no que as outras pessoas esperam de nós. Não possuímos somente as opções que nos foram apresentadas. Comemore uma vitória. Comemore um sucesso. Mas saiba que eles não são absolutos. Aprenda com seus erros. E assim como uma vitória e um sucesso, eles não são absolutos. Todos eles andam juntos. Primeiro overview é o bico, tá? Neste capítulo, o Flávio descreve os acontecimentos que fizeram ele abrir sua primeira empresa. Eu me apaixonei por Luciana, diz ele, e precisava pagar o sorvete. Quais eram as minhas alternativas? Olha só. Primeira alternativa. Pedir dinheiro para o meu pai, disse ele. Segunda. Pedir para ela pagar a conta. Terceiro. Deixar de sair com ela. Quarto. Romper a inércia e produzir meu dinheiro vendendo um produto. Ao escolher a quarta opção, Flávio descobriu em pouco tempo que tinha uma habilidade. A habilidade em vendas. Logo começou a pensar. Como alguém passa o dia todo trabalhando numa empresa para ganhar um salário cheio de descontos no final do mês? Se eu ganho mais do que isso, apenas vendendo relógios? Ele se perguntava. Com esse pensamento em mente, Flávio decidiu dar mais um passo em direção ao empreendedorismo. Trabalhar como vendedor numa escola de inglês. Trabalhando nessa empresa, ele percebeu que poderia antecipar seus planos de se casar com Luciana, alcançando a independência financeira. Isso seria possível através do cumprimento de metas bastante agressivas desta escola de inglês. Ao tomar a decisão de largar a faculdade para investir ainda mais em seu futuro como empreendedor, Flávio estava criando, mesmo sem saber, um ponto de inflexão. Esse ponto daria origem à empresa que seria conhecida mais tarde como WiseUp. É, gente, é isso mesmo. Mas isso nós vamos esclarecer daqui a pouquinho. Segundo overview, larguei 7 mil dólares por mês. Depois de alguns anos trabalhando 100% na área comercial daquela empresa, O autor começou a prestar atenção em como a área de operação funcionava. Ele percebeu que o número de retenção dos alunos era muito baixa, ou seja, poucos alunos permaneciam no curso. Então, Flávio descobriu que a qualidade do produto tinha deficiências graves. A partir daí, ele se viu preso em um conflito ético, pois, para ele, é essencial acreditar na qualidade do produto ao qual se vende. Bom, diante desses fatos, ele tinha três possibilidades à sua frente. A primeira, ignorar o problema da qualidade do produto e continuar na empresa ganhando 7 mil dólares por mês. Continuar mais um ano na empresa e acumular o capital para começar um novo projeto. Isso prejudicaria a sua liderança, pois seria uma liderança sem convicção. Colocar tudo em risco e abrir um novo negócio, mesmo sem ter um capital necessário. No seu ápice profissional de credibilidade e de performance, Flávio decidiu abrir um novo negócio. Aquele era o momento de criar a WiseUp. O timing, diz ele, perfeito para eu criar um ponto de inflexão, foi esse. A falta de capital, que me esperava, seria um risco muito menor do que eu estava disposto a correr. Nos 12 meses seguintes, foram mais de 1.100 matrículas realizadas em uma segunda filial aberta em São Paulo, no nono mês de existência, diz Flávio. No terceiro overview, ele diz o seguinte, disse não para 200 milhões de reais. Uau! Coragem, hein, homem? Flávio passou por dificuldades na WiseUp. A empresa quase quebrou. Ele também passou oito meses morando na Austrália para provar que a empresa não precisaria de sua presença para seguir em frente, falhando no processo. Em 2008, esses obstáculos já haviam sido superados. O crescimento da companhia estava acelerado e o Brasil atraía investimentos internacionais. Foi nesse momento que Carlos Wizard entrou em contato com Flávio. Eles marcaram uma reunião na sede da WiseUp, né? E aí foram conversar sobre o novo projeto proposto por o Wizard. Abre aspas. Flávio, aqui nesta sala existe uma riqueza que não podemos ver, mas está aqui. Ela se chama valor. É o que vale a sua empresa. Como empresário, sempre buscamos margens maiores de lucro. Mas, muitas vezes, ao entendermos esse valor, podemos ter acesso a uma riqueza maior que nem sempre percebemos. Ele falou que o Wizard conversou com ele neste dia dessa reunião. Flávio balançava a cabeça sem entender muito bem sobre o assunto. Abre aspas novamente para o Flávio contar mais uma passagem. Na verdade, ele estava me dando uma aula que na hora não captei muito bem, mas foi o gatilho para que eu tivesse a compreensão profunda e prática de que precisava naquele momento, né? E sobre o que era essa tal de riqueza que estava no ar, né? A que ele se referia. O Wizard disse para Flávio marcar uma reunião com o Charles, filho de Wizard, se ele tivesse interesse em continuar a conversa. A reunião aconteceu três semanas depois. Flávio aproveitou esse tempo para pesquisar sobre essa tal riqueza. Na reunião, Flávio foi direto ao ponto. Charles, vamos direto ao ponto, perguntou. O que você quer? Aí Charles propôs a compra da WhatsApp por 200 milhões de reais. Flávio tinha acumulado até então, aos 36 anos, como pessoa física, 15 milhões de reais. O que 200 milhões de reais representaria para Flávio? Em 2008, com um CDI em torno de 12% ao ano, significaria que eu ganharia 24 milhões por ano sem correr qualquer risco e sem qualquer esforço. Flávio teria um mês para pensar na resposta. Vender ou não vender a empresa naquele momento? Ele acabou recusando a proposta de Charles. A WhatsApp cresceu muito ao longo dos anos, mas Charles sempre vinha fazer proposta para Flávio, 500, 700 até chegar a 990 milhões de reais em 2012. Flávio disse, esse foi o ponto de inflexão que desafiou a minha percepção de timing e diante de uma única decisão, fosse ela qual fosse, eu poderia estar perdendo o bonde da minha vida. Flávio ainda completa, qual é a melhor hora para entrar e a melhor hora para sair? Essa pergunta esconde os segredos entre o sucesso e o fracasso de uma vida inteira. Em 2012, a WhatsApp foi vendida por 877 milhões para Abril Educação. Bom, e o que os outros autores estão dizendo sobre o assunto? Olha só, no livro Empresas Feitas para Vencer, o autor mostra o resultado de sua pesquisa, que identificou as empresas que alcançaram sucesso duradouro após anos de desempenho ruim, e isolaram os fatores que diferenciam essas empresas e seus competidores. A partir disso, foi desenvolvido um modelo para tornar uma empresa mediana em destaque dentro do seu mercado. Já Jeff Walker, em sua obra Launch, fornece um guia para as pessoas que desejam estabelecer um negócio digital. Isso inclui empreendedores que já possuem uma empresa e querem aumentar seus resultados, assim como pessoas que estão começando do zero. Além disso, pode servir para ajudar quem precisa criar um plano de marketing sólido e eficiente. Nós vamos citar também um outro livro, tá gente? Que é o Leading the Learning Revolution. O autor, ele é um especialista em ensino eletrônico. Ele aborda como vender produtos e serviços de ensino online, como fazer uso de uma variedade de ferramentas da web para conduzir pesquisa de mercado e como vender praticamente qualquer produto ou serviço na internet. Todos esses que eu falei, tá gente? Tem o Pocketbook, tá? É só você entrar no nosso blog, lá tem um monte de links para você conseguir acessar todos esses especialistas, certo? Para aplicar na sua vida, vamos lá. O fato de tomarmos muitas decisões em nossas vidas pode prejudicar a nossa capacidade de pensar fora da caixa. Em vez de ter papel principal em nossa vida, apenas deixaremos a vida nos levar. Segundo Flávio, abre aspas. Quando não sabemos identificar o ponto de inflexão, corremos o risco de perder o bonde da vida e ficamos para trás. Portanto, identificar um ponto de inflexão no momento em que ele ocorre é extremamente importante. Para isso, analise os pontos de inflexão pelos quais você já passou e também os das outras pessoas. Afinal, essa é a principal contribuição da obra de Flávio. Quer saber um pouco mais sobre ponto de inflexão do Flávio Augusto? Gostou dessa análise? Aqui, deixa um feedback pra gente. O que você tá achando? Tá gostando? Curta, compartilhe esse material com outras pessoas. Se quiser comprar o livro, a gente também tem um acesso rápido e fácil pra você. É só clicar e comprar. Eu te espero no nosso próximo Pocketbook. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!